É, eu tô com uma notícia aqui que, rapaz, quando eu penso que vai ter um maluco que vai superar todos os níveis de burrice, todos os níveis de burrice, que termo eu poderia usar, que adjetivo, extravagância, me aparece um cara, me aparece um cara como esse, que eu vou ler pra vocês aqui, o nome dele, se não estiver enganado, é Sina Stave, eu não sei de que país ele é, mas não importa isso agora, aparece esse cara, bom, antes de eu falar a notícia que é, é, é muito, meu Deus, vocês estão ligados o que são NFTs? Mas, se vocês não sabem, não se preocupem, eu também não compreendo muito bem, mas eu sei que é uma paradinha do tipo, eu vou dar um exemplo aqui, bem bobinho, mas acho que vai todo mundo entender. A pessoa pode ter um NFT, por exemplo, dentro do, sei lá, do iPhone 9, que é a cor amarela, e aí se você comprar esse NFT que é a cor amarela, ninguém no mundo pode usar a cor amarela no iPhone 8, ou 9, nem lembro qual foi o exemplo que eu dei, vamos botar aqui o iPhone 8, se você comprar um NFT da cor amarela no iPhone 8, ninguém no mundo, no planeta, pode usar mais a cor amarela no iPhone 8, porque você comprou esse NFT, é como se fosse um direito, é como se você comprasse um contrato que te dá propriedade sobre a cor amarela no iPhone 8. Isso daí pode ser usado em jogos, pode ser usado em muita coisa. Ah, tem lá um joguinho, vamos supor que tem lá o Elden Ring, aí tem uma espada lá, uma espada que faz quatro cortes, dois em diagonal no sentido contrário e mais um na horizontal e um na vertical, é uma espada que faz quatro cortes, é uma espada bonitona. Vamos supor que ela seja um NFT e você pode comprar. Se você comprar essa espada, nenhum outro jogador de Elden Ring vai poder usar essa espada, é mais ou menos isso, tá? Aí teve um camarada e veja, esses NFTs, bom, daqui a pouco eu continuo a falar dos NFTs, mas vamos lá. Tem um NFT específico, que é o primeiro tweet feito, o primeiro, o primeiro tweet feito na história da rede social. O primeiro tweet era de um tal de Jack Dorsey, que é o fundador do tweet. E esse tweet virou um NFT e aí esse camarada, esse Sina Stave, comprou. Ele pagou 2.9 milhões de dólares pelo tweet, o primeiro tweet já feito. Ele esperou um tempo e resolveu abrir, resolveu abrir um leilão pedindo, ele estava esperando 48 milhões de dólares. Passou um tempinho, ele subiu esse valor para 50 milhões. Ele pagou 2.9 milhões e falou assim, vou fazer um leilão, eu espero arrecadar 50. E ele ia doar 25 milhões, ou seja, metade disso para a caridade. Bom, no dia 9 de abril, ele pôs o NFT à venda, esperando arrecadar lá os seus 50 milhões. Vou doar 25 para a caridade, paguei 2.9 e vou arrecadar 25, um lucro aí de 22 milhões praticamente. Só que aconteceu o seguinte, durante o leilão, a maior oferta foi de 277 dólares. Não, você não ouviu mal, não são 277 mil, não são 277 milhões. O cara pagou 2.9 milhões. Eis que veio uma segunda oferta de 3.600 dólares e parou aí. Foi uma derrota colossal na aposta desse NFT. E vou dizer mais, eu tive uma conversa no início do ano a respeito de NFTs, eu me lembro que eu ouvi a seguinte frase, NFTs são o futuro, NFT vai estar em tudo e é um mercado que não tem para onde correr porque todo mundo está postando essa parada. Você sabe o que aconteceu de janeiro de 2022 para março de 2022? As vendas de NFTs caíram em 50%. Ninguém está mais querendo saber de NFTs. Quer dizer, não é que ninguém está querendo saber, mas 50% de desinteresse são em números 2.5 bilhão. Então, 2.5 bilhão de queda de venda de NFTs. E tem outra coisa também. Quando você olha o tweet original, o primeiro feito em 21 de março de 2006, às 5 horas e 50 minutos da tarde, sabe qual que é a parada? Você pode simplesmente ir com o seu mouse e dar um copiar imagem e guardar esse tweet no seu PC, dar um print screen no seu celular e acabou. Para que você vai pagar para ter o tweet original? E mesmo que não pudesse fazer o famoso copiar imagem, é um tweet, é um tweet e ninguém está nem querendo saber disso. E não só isso. As vendas de NFTs caíram em jogos, caíram em absolutamente todos os mercados onde o NFT entrou, adentrou. Bom, pessoal, é isso. Não é sempre que vocês vão investir 3 milhões de dólares e recuperar 50. Às vezes vocês vão investir 3 milhões de dólares e recuperar 3 mil no lugar. 3 e 600, né? Ai, 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 ai. Tipo assim, eu não estou feliz que o cara se ferrou e perdeu o dinheiro. A parada não é essa. Eu só acho esse negócio de NFT uma canalice, minha opinião pessoal, uma canalice tão gigante que eu quero mais é que se dane esse negócio de NFT. Eu quero que esse mercado morra mesmo porque, para mim, eu só enxergo isso como ganância, ganância, ganância pura. E está aí. Parece que o mercado está morrendo. Mas é isso. O que vocês acham de NFT? Vocês discordam? Vocês acham que é um negócio maneiro? Vocês acham que é um negócio que dá para conviver? Dá para você ter um mercado normal de venda de jogos, de redes sociais, de mercado de apps para celular e para iPads, etc. E junto com esse mercado você tem um NFT? Ou você também acha isso tudo uma baboseira do caramba? Não sei. Mas essa é a notícia de hoje. 2.9 milhões no NFT. E o camarada só conseguiu um lance no leilão dele de 3.600 dólares. É, é isso aí, né? Prazer em ver. Abraço e até a próxima.